O Lerdo deu certeza que eu sigo Olha lá, olha lá, olha lá Ai, 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 caralho Triscola, é bonita E os como briocos que eu vi daqui E os como briocos que eu vi daqui É bem isso, bom É bater e... Ah, saquei Posso pular? Pode, pode pular, venha Aaaaah Eita, cara Uma bola roda Vai, o que é a próxima? O cara é muito ruim Acertei Acertei o maluquinho ali, desculpa Te buscou eu É só a última chance Viu, Silvão Ai, ai, ai Caralho Se você errar é o próximo, mano, vai lá, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Puta que pariu! 20 pontos pro seu, 25, 25. Prepara, Lucas, vai lá, vai lá, vai. Ó, 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 ó. Nossa, as putas, velho. Olha o jubató, a puta, sou eu agora, vai. Mano, as putas estão cagando aqui, velho. Eu cheguei! Errou! Ah, você pulou que nem a bunda também agora, né? Pulou de ré. Qual que é a bunda pulando? Pode ir? Chama que é nóis. NOOOOO! Lá na casa do caralho, velho! Puta! Eita porra, que que foi isso, mano? Foi isso? Ah, você é burro, matou! Ai, ai, ele é muito burro. Nasceu o pneu de trás. Acho que furou. Furou? Furou. Ou furou? Furou, furou, furou. Onde? Ai, caralho, onde que ele foi, velho? AAAAAA, NÃO, NÃO, NÃO! AAAAAA, NÃO, NÃO, NÃO! Pistoleiro, hein, mano. Caralho, toda hora tem um carro novo, porra. A gente fica atirando o pneu! Eita porra! Foi. Coloca, coloca, coloca! Sai daqui! Viado! Valeu! Ai, que gordo, velho! Eu vou morrer. Eu não consigo respirar. Eu vou morrer. Ah, mas daí cê é escroto pra caralho. AAAAAA, CARALHO! Cê viu isso, Silvão? Nossa, eu dei uma lambida. O Silvão se esperou. Eu pulei, não! Meu Deus! AAAAAA! Tá, mesmo. Fui buzinar, pulei do carro. Uhul! Uhul! Caceta, incrível. Essa foi incrível. Incrívelans? Eita porra! Batei! Que delícia! Mais um, mais um. Tem! Mas tem outro? Ai, ele tá com pouquíssima vida, rapá. Olha, que enregaçado. Ele tinha nem subido aí. Ah, fala sério! Cê bicou ali a roupa, tá atirando, irmão. Chupador de piroca. Ai, que vontade de atirar, rapaz. Eu quero só acertar pneu, cara. Nem isso acerta. Tu tá de mim, cara! AAAAAA! Eu não acredito! Eu fui tentar empurrar ele. Ele foi tentar me derrubar em ser arrombado aí. Caiu sozinho. Caiu. Dei dano. Dei dano. Dei dano. Dei dano. Vai, morre! 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 Nossa! Caiu sozinho o cavalo. Vai sobreviver o Lucas. Vai sobreviver a mim mesmo, cara. Puta merda. Que desgosto. Ai, Jesus. Foda. 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 Dei dano pra ganhar uma, ela ganhou com a outra. Foi isso ou não? Foda. Foi, mas, foi. Tá justo! Haha.